Olá, o meu nome é Thaís Brown do Viva Bem Pet e essa é a nossa aula inaugural desse curso Viva Bem Pet. Nessa aula, tutores, a gente vai falar sobre como a higienização pode te ajudar a controlar as alergias do seu animalzinho. Isso tudo colocando a mão na massa agora, em prática. Como a higienização correta pode te livrar daqueles tratamentos recorrentes. Você chega no consultório, faz aquela correção toda e daqui a alguns meses volta novamente. Como isso tudo, como a higienização pode te livrar daquele monte de remédio que a gente fica utilizando periodicamente nesse animalzinho. E tudo que eu vou falar aqui, você pode colocar a mão na massa agora na sua casa. Bom, tutores, aqui também a gente vai falar como é que se comporta a pele de um animalzinho. O que ela está falando? Ela dá sinais pra gente do que a gente precisa utilizar nessa pele? O sinal que o animalzinho precisa naquele momento? Aquele monte de sintoma que todos os tutores que têm um animalzinho alérgico ou com uma condição especial, uma condição sensível, se deparam todos os dias na sua rotina. Que sintomas são esses? Bom, a gente tem aquela vermelhidão na pele horrorosa. A pele está em grandes áreas muito feias. Às vezes, ela está iniciando ainda um pequeno processo, uma região localizada ali, vermelhinha ainda, que o animal já está lambendo com uma certa frequência. Uma frequência que já pode começar a te incomodar. Mas também a gente tem os sintomas que eles vão ficando mais críticos, eles vão ficando mais graves. Isso tudo eu vou falar aqui neste vídeo. Bom, tutores, primeiramente, a pele é o maior órgão do corpo dos nossos animaizinhos. Então, o maior órgão do corpo, quando entra em problema, quando começa a ficar doente, ele começa de uma vez por inteiro. Então, o tempo que esse animalzinho entrou em crise, é o tempo que ele vai levar pra inflamar todas as regiões do corpo. Isso vai ser classificado em sintomas leves e em sintomas graves. Na pele, tutores, a gente tem alguns componentes que são muito importantes pra que o funcionamento da pele aconteça de forma natural. Então, a gente tem moléculas de álice do graxo, moléculas de lipídio. A gente tem uma microbiota que contém componentes bacterianos e de leveduras também, a malassésia, por exemplo. A gente tem glândula sudorípeda sem ceramidas. Tem folículo, pilosa, entre muitas outras coisas. Então, ela é um órgão complexo, ela é um sistema complexo. Então, quando ela entra em desordem, a gente tem que corrigir essa desordem toda pra que ela volte a funcionar de forma harmônica. E é isso que traz qualidade de vida pra esse animalzinho. Mas quando ela tá em crise, por que ela entra em crise? Por que o animalzinho manifesta os sintomas? Primeiramente, um animal que é alérgico, ele com certeza foi exposto a uma causa alérgica. Ou um animalzinho que tem apenas sensibilidade, ele foi exposto àquilo que causa sensibilidade. E o que que é? Bom, normalmente um animalzinho que é alérgico, ele tem DAP, ou ele tem hipersensibilidade alimentar, ou ele tem dermatite atópica. Ou se ele não tem nenhum dos três tipos de alergia, ele pode ter uma pele o que? Sensível. Tá? Então, quando um animalzinho é exposto a uma dessas causas aqui, a pele dele começa a sair da harmonia. Ela fica desregulada. E aí a gente perde muitos componentes, e aquela microbiota bacteriana e de leveduras, ela começa a se proliferar de forma exagerada. E essa proliferação leva à piora dos sintomas. Então, quais são os sintomas que esses animaizinhos podem ter? Bom, os sintomas, doutores, isso aí é uma coisa que visualmente vocês já devem conhecer. Na pele, vermelhidão. Em pequenas áreas, em áreas extensas, no corpo inteiro, geralmente a gente começa a ver em áreas que não tem muita ventilação. Entre as patinhas, dobrinhas, axilas, virilha ali ao redor do bumbum dele também. A gente pode ter uma pele que começa a desprender os pelos, então o pelo começa a cair intensamente. Pode ter também algumas erupções na pele, umas bolinhas vermelhinhas que parecem umas espinhas. Ou não, elas já estouraram e vocês nem conseguiram ver, virou um cascão ali, ou uma descamação ali localizada. Mas que pode evoluir para uma área extensa de ferimentos, uma área extensa de perda de pelo. Então o animal começa a perder pelo generalizado, fica buracos, falhas na pele. Esses sintomas já vão ficando um pouco mais crônicos. É um animalzinho que às vezes desregula a quantidade de oleosidade na pele, então ele começa a produzir óleo exageradamente, o pelo fica tudo grudadinho, o graxento. Isso às vezes tem odor associado. É um animalzinho que às vezes também muda o aspecto da pele. Ela é engrossa, ela fica... Se você passa a mão, ela não é mais uma pele lisinha, fininha, rosinha. Ela é uma pele que parece a pele de um elefante, parece que está passando a mão na pele de um elefante. Ela é grosseira. Essa pele também pode mudar a coloração. Então é uma pele que ela pode começar a ficar escura. Escurece em algumas regiões. E essa pele que já engrossou e está escurecida, ela já perdeu função, já morreu muita coisa ali. Ela começa a desprender umas areiazinhas escuras, que às vezes você passa a mão num animal e começa a cair pela casa. Você vai varrer a casa aquele monte de pelo junto com escamações ou essas areiazinhas. Isso tudo é produto de uma pele que não está saudável. Mas tutores, tudo isso, todos esses sintomas feios, que tem vários graus para acontecer, eles apenas são consequência de um animal que entrou em contato com uma causa alérgica. Então esse animalzinho, ele entrou em contato com qualquer coisa, ele entrou em um processo de alergia. E a alergia, ela é um defeito genético. Então o DNA desse animalzinho é errado. Tem alguma alteração ali que já veio do pai, da mãe, do avô, da avó. E ele veio com esse defeito, então ela não tem cura. Não adianta pedir, implorar para o veterinário dar um jeito de uma vez por todas, porque não tem como. Você apenas tem que fazer uma coisa que chama antecipação. Você tem que prevenir esse animalzinho. E hoje aqui eu vou dar uma técnica, que é a higienização adequada. E essa técnica, ela opera milagre, tutores. Ela muda o seu animal a partir do primeiro banho que a gente aplicar nesse animalzinho. Então, se você tem o diagnóstico, é mais fácil. A gente sabe com quem nós estamos brigando. Mas se você não tem diagnóstico, não tem um dermatologista na cidade, não tem um veterinário especializado, não tem nenhum profissional que te oriente, tem alguém que simplesmente te fala, ele tem alergia, mas eu não sei a quê. Então, esse animal, ele tem que trabalhar com antecipação. O tutor tem que aprender a prevenir esse animalzinho. E o Viva Bem Pet, ele mostra isso para os tutores. E essa técnica da higienização, ela muda a vida desse animalzinho. A gente vai eliminar o produto oral e vai passar para o produto utópico, que não vai trazer prejuízos para a saúde desse animal. Imagina, passar o resto da vida dando corticoides, antibiótico, antifúngico, por breves períodos, ter conforto desse animal. Daqui a pouco vai ter que fazer tudo de novo. Eu tenho pacientes que chegam ao meu consultório com anos a fio tomando remédio. E isso não traz saúde, isso traz doença, isso prejudica a fisiologia normal desse animalzinho. Então, primeiro vamos entender. Se temos diagnóstico, tranquilo. Se não temos diagnóstico, também é tranquilo, dá para fazer. Se o seu animalzinho tem alergia, ele precisa de prevenção. Se o seu animalzinho tem apenas sensibilidade, ele precisa de prevenção também. E isso eu posso te mostrar através de um caso recente meu, de uma paciente chamada Estrela. A dona Estrela, tutores, ela é uma cachorrinha sem raça definida. O que, para alguns tutores, parece até, nossa, inédito. Uma cachorra sem raça tendo alergia. Alergia não é coisa de cachorro de raça? Não! A alergia é problema de defeito de DNA. Então, qualquer um pode ter. E a Estrela, por azar, veio com esse processo. Ela é uma cachorrinha de um ano de idade. E, quando chegou ao meu encontro, foi a mesma situação que muitos tutores passam. Já passaram por ENEs veterinários, por tratamentos milagrosos, né? Receitinhas da internet. Aquele erro de perguntar para outro tutor o que acha que pode resolver, porque funcionou com o cachorro dele. Pode ser utilizado no meu. Testar isso, tutores, é prejudicial. Testar isso faz com que o seu animal seja exposto a algo que você não sabe que funciona. E pode, sim, agravar ou mascarar o processo. E, no caso da dona Estrela, piorou o processo. Tá bom? Então, o que aconteceu com a Estrela? A Estrela, ela está em fase teste ainda. A gente está na fase do teste alimentar, mas ela já está controlada. Ela já tem qualidade de vida de novo. E ela estava utilizando um produto para banho. Ah! Só que o que a pele dela tinha era B. E o que aconteceu? A pele da Estrela inflamou de uma forma absurda num período de dois meses, que foi o tempo que o tutor utilizou esse produto. E foi muito sensível para ela. Ela é uma cachorrinha muito sensível. Ela tem alergia, mas ela tem uma sensibilidade muito grande quando ela entra em crise. E ela entra em crise rapidamente. Os processos de leve chegam a críticos muito rápidos. E o produto que ela estava utilizando para a higienização só estava piorando o processo. Então, ela era uma cadelinha que, com um ano de idade, ela não se levantava. Ela só queria saber de dormir o dia todo. Por quê? Ela passava a noite inteira se coçando. Era uma cadelinha que não ganhava peso. Por quê? Porque ela deixava de comer para estar se coçando. Era uma cadelinha que não era feliz. Você via no olhar dela que ela não parecia mais um cachorro que acabou de sair da idade de filhote. Um ano de idade. Ela era uma cachorrinha que tinha a cara de uma cachorrinha de 10 anos de idade. completamente diferente. A pele já estava completamente inflamada, alterada. Ela tinha edema em várias áreas. Ela abriu feridas em várias áreas. Praticamente todas sem pelo. E ela estava muito triste. Era nítido de se ver. O olhar dela era triste. Então, quando a gente chegou em consultório, eu já vi o problema de cara. Ela estava utilizando um produto errado para a correção da crise. Não tinha nada a ver com o processo alérgico. Mas, como eles não sabiam dos métodos preventivos, ela sempre estava sendo exposta ao processo alérgico. E isso piorava cada vez mais. Então, dentro de consultório, a primeira coisa que eu fiz foi trocar o produto dela. E isso, tutores? Já melhorou? Assim? Gritantemente. Em 20 dias, a estrela já era outra. A pele tinha mudado de aspecto. O humor tinha mudado. Ela já estava dormindo. Ela já estava se alimentando. Ela ganhou peso. O pelo cresceu de novo. Tudo porque nós trocamos simplesmente o produto de banho. Então, o produto que você vai utilizar para higienizar esse animalzinho, ele vai fazer diferença. Tanto para o bem, quanto para o mal. Então, se usar o errado, ele vai piorar. Se usar o pro bem, ele vai ajeitar. Ele vai corrigir. E é por isso que eu digo que o processo de higienização, ele opera milagre, sim, para o animalzinho que tem alergia ou sensibilidade. Então, a gente ajustou isso aqui. Tirou ela da crise. Ela passou para a próxima etapa. E ela está controlada. E os pais dela já sabem o que é a prevenção e a importância que ela tem. O tutor que tem dentro de casa um animal alérgico ou com pele sensível, ele tem que entender uma coisa primeiro. Ele não tem um animal comum. Ele tem um animal especial. Então, ele precisa de uma rotina com uma condição especial. Uma rotina cheia de critérios e detalhes. Porque esse animalzinho não entra em crises periódicas. Porque se ele entrar em crise, o tutor só vai para dentro de consultório para corrigir a crise. Não vai curar nada. E nem sempre ele consegue alcançar o controle dessa crise dentro de um consultório. E é mais difícil ainda quando ele tem a mão de informações da internet ou de terceiros. As chances são muito menores. Tudo bem? Então, a estrela já está com parte do diagnóstico dela e a prevenção dela está toda em dia. E isso é o que eu quero para os tutores. Prevenção em primeiro lugar. Higienização, tutores. O que é higienização? É simplesmente botar um animal dentro da área de banho. Aplicar um produto e terminar o banho? Não. Não é simplesmente ensabuar, enxugou e está pronto. Tem técnicas diferentes. Tem escolha de produto. Porque a pele, ela diz o que ela quer. Ela conversa com você. E o tutor precisa entender a linguagem da pele para poder escolher o produto que ela está precisando. A gente vai ver alguns aqui. Bom, uma pele que ela está em crise, tutores. Seja lá qual for o grau inicial ou um grau mais grave, ela provavelmente está com contaminação secundária. Existe uma microbiota na pele que é natural, onde a gente tem bactérias, a gente tem leveduras. E essa microbiota, ela funciona como uma proteção para a pele. Para a entrada de outras bactérias e fungos e outras coisas externas que são doentias. Mas, quando o animal, ele é exposto a uma causa alérgica e ele entra em queda de imunidade, entra em inflamação, essa microbiota começa a se proliferar. E ela vai crescendo, crescendo, crescendo e a gente começa a ter os sintomas. Por quê? A reação inflamatória dela gera isso. E aí, ela vai ficando vermelha, ela vai ficando oleosa, ela vai enchendo de feridas, ela vai perdendo pelo e assim por diante. Então, o animal que está em crise, ele primeiro precisa regular essa microbiota. A gente tem que diminuir a quantidade de bactérias e de leveduras na pele desse animal para a quantidade normal. E como é que a gente faz isso? Bom, tem duas formas. Uma, se você for num consultório veterinário, ele vai te passar uma prescrição. Se ele souber fazer esse diagnóstico certinho, ele vai passar uma prescrição. E o produto certo, o problema certo, vai dar certo. Segunda forma, e essa forma ela é mais rápida. E a segunda forma é através de produtos terapêuticos, fitoterápicos, produtos que não tem contraindicação. E eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Bom, crise, eu gosto muito de uma base que chama própolis. Própolis é uma base natural, doutores. Isso aqui controla microbiota. Ele diminui os níveis de contaminação na pele. Então você pode utilizar ele na pele de um animal que está em qualquer fase de crise. Porque ele vai regular essa barreira. Ele vai trazer para o número que deveria estar. Então a gente utilizando essa base aqui, a gente consegue fazer o controle da crise. Um pouco mais demorado do que um remédio? Sim, mas consegue. Isso aqui para doutores que não tem acesso a veterinário, não tem como? Fantástico. Qualquer pet shop você acha um produto à base de própolis. Qual outra base a gente pode utilizar? O mentol. Doutores, o mentol, ele proporciona refrescância. Uma pele que está inflamada, um animal que está em crise, ele está se coçando, a pele está irritada, está inflamada. Isso aqui causa refrescância, diminui a coceira, dá alívio para o animal. Ele já vai conseguir dormir bem no primeiro dia de banho. Então você vê resultados com a higienização imediatamente. Dá conforto sim, alivia. E se você tiver comprometimento e consistência na utilização do produto, você vai ver a mágica acontecer dia após dia. Então, produtos à base de própolis, produtos à base de mentol, tem shampoos que tem associado isso. O que mais? A gente também precisa dar uma hidratada nessa pele. Depantenol. O animal que está em crise, ele geralmente já perdeu integridade da pele, já perdeu componentes que seriam necessários estar ali. E a desidratação, ela acontece. Então a gente precisa repor a hidratação dessa pele. E o depantenol é uma base que ajuda nisso. Existem produtos também associados. Normalmente eles têm essa associação entre eles, para que o produto para a crise seja o mais completo possível. Então, para a crise a gente consegue utilizar essas bases aqui. O que mais que a pele pode falar para a gente? A pele pode falar que ela precisa de controle da oleosidade. Uma pele que está inflamada, ela também pode começar um processo de seborréia. Então, ela está produzindo oleosidade exageradamente. Uma seborréia úmida, normalmente o animal está todo preguento, graxento, pelo, tudo grudadinho. Você passa a mão, você sente o dedo oleoso. Tem descamação associada, mas geralmente essa caspa fica presa no pelo dele. E a gente também tem uma seborréia seca, que é um animal que tem uma oleosidade excessiva, mas não sente essa oleosidade na pele, mas tem muita descamação. É um animal que solta muita caspa, descama demais, você passa a mão nele, cai aquele monte de caspa no chão, vê um monte de pelo e caspa ali jogado no chão. Então é um animal que tem oleosidade e ele precisa desse controle. Mais uma vez, todos os medicamentosos fazem esse controle mais rápido. Mas os fitoterápicos, os terapêuticos também fazem esse controle maravilhosamente. E a gente tem uma base aqui, a base de extrato de chicória, que faz controle de oleosidade. A gente tem base de extrato de caju, que também faz controle de oleosidade. E também, tutores, o depantenol. Não é porque o animal tá oleoso que ele está com a pele hidratada. Também tem ressacamento associado. Então a hidratação da pele de forma dermatológica, com produtos adequados, ela ajuda no controle da oleosidade. Então a gente tem produtos que tem essas bases associadas, tem produtos que tem essas bases únicas. E eles proporcionam esse controle da oleosidade do seu animalzinho. E o pelo vai começar a ficar lindo, maravilhoso, porque a pele está saudável novamente. Bom, esses aqui são dois tipos de formas que a pele tem de mostrar que ela tá precisando de alguma coisa. Ela mostra os sintomas, ela mostra os sinais. O animal que tá em crise, tá vermelho, tá com bolinha, tá com ferida. O animal que tá oleoso, o animal que tá com muita descamação, às vezes ele tem odor associado. Isso aí dá pra gente fazer esse controle com essas bases imediatamente. Você pode correr pra um pet shop, comprar um produto e utilizar ele da forma que você conseguir, né? Não são todos os locais que têm acesso fácil, mas em pet shops você vai achar isso com grande facilidade. E, tutores, o banho, ele não é simplesmente molhar o animal e passar o produto. Agora a gente vai colocar a mão na massa de verdade. Pra aplicar esses produtos, a gente já escolheu o que a pele do animalzinho precisa, a gente vai começar o processo de higienização. Dentro de banhitosa, eles não utilizam uma técnica medicamentosa, eles utilizam uma técnica estética. A técnica médica, ela é diferente, porque ela vai em locais mais criteriosos. Então, se vai fazendo banhitosa, peça pro seu banhador fazer dessa forma. Se você vai fazer em casa, procure uma área confortável, tanque, chuveiro, lá fora, onde der, e molhe esse animal. Já sabe o produto que vai usar? Encharque. Animais que têm pelo curto é mais fácil, né? Molhou, encharcou. Animais que têm pelo longo, eles precisam de um pouco mais de atenção. Você vai molhando. Dentro do pelo longo, ele tem um subpelo lá embaixo, parece um algodãozinho. E ele impede que a água entre com facilidade. Então, molhe bastante. Quando você vê a pele do animal, já é o momento que ele tá encharcado. Então, no pescoço, na barriga, nas costas, você tem que visualizar a pele pra saber que a água já chegou em contato dela. Já tá todo molhado? A gente vai pegar o nosso produtinho que a gente escolheu, coloca uma moedinha ali de um real. Uma quantidade de uma moedinha de um real. Colocou na mão, vai começar a higienizar por área. Então, pescoço, peito, patas, entre os dedos, cauda, cabeça, laterais, virilha, área perenal, genitália, tudinho. Ensaboa o animal todinho. Tem produtos que não espumam, tá? Tutores, não precisa fazer espuma. Ensaboa ele todinho. Você vai começar a penetração desse produto. Então, ele tem um tempo de ação. Geralmente, esses produtos aqui ficam de 5 a 10 minutinhos. De 5 a 10 minutinhos de tempo de ação. Mas é pra ficar olhando pro animal molhado? 5 a 10 minutinhos? Não! A gente vai ajudar o produto a penetrar mais. Até o momento que o tutor consegue ver onde é que tá lesionado ou não. Então, comece a esfregar o produto da pele dele. Onde tá lesionado? Esfregue com mais vontade. Se tiver secreção, se tiver uma crosta, uma ferida ali, vá fazendo uma massagem pra diluir aquele cascão, pra sair aquelas caspinhas. Com cuidado, com calma, o animal vai ficar mais relaxado com essa massagem toda e o produto vai ter uma ação melhor. Então, nesses 5 a 10 minutinhos, o tutor também vai começar a lavar as patinhas, as dobrinhas, dobrinhas de calva, se for um bulldog, um pug, por exemplo. Entre os dedinhos, abra os dedinhos, lave com vontade. Escove as unhas do animal. Na unha do animal, agarra a secreção. Secreção é meio de cultura, precisa de escovação também. Então, começou a fazer todo esse processo de massagem, escovação, lavagem de dobrinha, de prega, de tudo. Nesses 5 a 10 minutinhos, você consegue fazer tudo isso. E aí, o produto já penetrou. Enxágue, 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 enxágue. O animal tá muito oleoso, eu quero passar o produto de novo. Pode? Pode. Não tem problema nenhum. Da mesma forma, mesma massagem, mesma escovação, mesmo tudo. E enxágue. Enxágue, enxágue, enxágue. O produto não pode ficar na pele, o doutor tem que sair da pele. Não pode ficar resíduo, senão vai irritar. Então, enxágue abundantemente até a água sair fluida, clara, limpinha. E pronto! Agora é o momento da gente secar o animalzinho. E a secagem, doutor, ela é a cereja em cima do bolo. Por quê? Pele úmida também proporciona um ambiente propício à proliferação desses micro-organismos aqui. Então, vamos secar. Se vai fazendo a bonitosa, eles secam lindamente. Tem um aparelho lá que chama soprador, que faz a secagem. Porque... melhor. Por quê? Porque ele retira a água debaixo da pele. Então, quando ele retira a água debaixo da pele, a gente consegue passar o secador e secar. O secador, ele é finalizador. Ele não pode ser utilizado pra secar tudo. Porque ele vai esquentar a água na pele do animal e isso vai irritar, pode queimar a pele. Então, comece pela toalha. Se tiver no bonitosa, vai pro soprador, por último secador. Se tiver em casa, geralmente não tem soprador. Então, utilize toalhas. Sim, toalhas no plural. Uma toalha, duas toalhas pro animal que tem o pelo curto já são suficientes muitas das vezes. Até que a última toalha saia completamente seca. Ou o mais seca possível. Tá? Não adianta passar rapidinho e deixar ele secar no sol. Isso não seca. Tá bom? E animais que tem pelo comprido? Muitas toalhas. Você tem que tirar o máximo de água de dentro dos pelos desse animalzinho. Duas, três, quatro toalhas. Não sei. É um shih tzu? É um golden? Você vai precisar de muitas toalhas pra secar esse animal o máximo que puder. E finalizar com o secador. Só as pontas dos pelos vão ser secas com o secador. Tudo bem? O animal tá sequinho, já tá higienizado. Higienizado adequadamente. Você vê resultados desde o primeiro banho, tutores. Vale a pena testar. E tudo isso que eu falei pra você é apenas uma parte. Uma ponta do iceberg gigantesco que existe na rotina do tutor que tem um animalzinho alérgico. E foi por isso que eu fiz, masterizei um curso online que chama Viva Bem Pet. O Viva Bem Pet, tutores, é um manual de instrução pro tutor que tem animal alérgico. Onde mostra pra ele tudo que ele precisa saber pra criação de uma nova rotina. Pra ter novos hábitos criteriosos. Tal qual um pai que tem uma criança alérgica em casa. Então ele vai te dar o norte. Ele é a bússola que vai te guiar por toda essa jornada pro resto da vida desse animal. Porque alergia não tem cura. Alergia tem controle. Então vamos lá conhecer a nossa área de membros. Se você realmente deseja ter o controle das alergias do seu animal e evitar os tratamentos recorrentes. O Viva Bem Pet é o caminho. O programa tem 7 módulos no seu todo. Passando desde a formação de uma nova rotina até a consistência do método. São 50 videoaulas com mais de 6 horas de conteúdo. Onde eu explico todo o caminho da sua jornada. Desde o produto que pode utilizar na limpeza da casa. Técnicas de higienização pra esse animal que tem uma condição especial. Até a construção do muro de proteção que irá blindar o seu animal de todos os lados. O responsável por afastar as crises pra bem longe. E o que te fará parar de gastar com tratamentos recorrentes. Vale ressaltar que o Viva Bem Pet não é um tratamento. E sim um método de controle das alergias através da prevenção. Além das aulas e de todo esse conteúdo. Você contará com o guia complementar. Que serve de suporte para o aluno. Onde contém todos os tipos de prevenção. Como, quando e onde devem ser utilizados. Tudo isso pra evitar e dificultar a aparição de uma nova crise. Com isso, tutor, fazendo o método Viva Bem Pet à risca, com consistência. Deixará o animal livre pra ter uma vida saudável e longe dos antibióticos e corticoides. Oferecendo conforto, com segurança e a orientação necessária. Você pode estar pensando. E se não servir pra mim? Bem, todo investimento tem risco. Isso é fato. Mas nesse caso, eu vou inverter o jogo. Tirar o risco de você e colocar do meu lado do campo. Tendo total confiança no meu trabalho. E no método que já ajudou 496 animais a controlar as crises alérgicas. Você terá acesso livre por 15 dias. E se durante esses 15 dias você achar que o Viva Bem Pet não é pra você. Eu devolvo todo o seu dinheiro. Sem perguntar o porquê. Tudinho. Sem letras miúdas. Basta me mandar um e-mail solicitando reembolso. É o meu comprometimento e o meu trabalho que está em jogo. Então, a hora de entrar é agora. Ainda não sei quando abrirei novamente. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Só ano que vem. Que tal começar o ano com seu pet saudável e com qualidade de vida? Esteja um passo à frente do problema. Clique no botão abaixo e faça sua matrícula.